Eu sou a grande maioria da população Que pilota, jato, empresa, automóvel, caso ou caminhão Eu não cheguei até aqui de graça, eu tenho raça e fé Me chamo Ana Juliana ou Rosiana, eu sou a mulher Eu tô em casa, na indústria, tô no campo, no palácio, na favela Já vi de tudo que essa vida tem pra dar na minha janela E aprendi a conquistar o meu lugar onde eu estiver Me chamo Ana Juliana ou Rosiana, eu sou a mulher Eu tenho cara, tenho força e talento pra arrumar essa nação Com competência não importa se quem manda é Joana ou se é João Tenho coragem e já tô acostumada a encarar o que vier Me chamo Ana Juliana ou Rosiana, eu sou a mulher Me chamo Ana Juliana ou Rosiana, eu sou a mulher Me chamo Ana Juliana ou Rosiana, eu sou a mulher E aí